Fala galera, beleza? Rafa Bin na área, então é isso aí pessoal, chegamos a mais um vídeo de Project Cars e nesse vídeo começa uma série de jogos multiplayer, sendo o primeiro, esse que vocês vão assistir hoje com o Porsche GT3, uma corrida que eu achei bem interessante cheguei no final da qualificação, tive apenas 10 minutos para fazer o meu tempo mas eu consegui até uma turnagem legal, se vocês quiserem copiar e correr, fique à vontade vamos para Willow Springs e galera, eu já deixo adiantado que agora nas férias vai vir uma sequência de jogos multiplayer, como eu já falei, semana que vem, na semana do Natal e na outra semana, que é a semana do Ano Novo, os vídeos de Project saem na segunda-feira perfeito? depois volta terça-feira e volta a normalizar no final de janeiro eu estou voltando para a minha casa e eu devo voltar com toda a parte de aula, de turnagem e tudo mais espero que vocês gostem Rafa Bin vai ficando por aqui aquele abraço, fiquem com Deus e falou! então vamos embora galera, aquele esquema de largada, vamos tentar largar o mais rápido possível já vamos engatar a primeira vamos acelerar e vamos tocar, estou em segundo lugar, não consegui me qualificar em primeiro vamos lá, foi! ih, 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 rapá, olha aí ó já aviso vocês, eu mexi na relação de marcha de todas e a primeira ficou muito fraca, eu não vi mas vamos embora, vamos recuperar já tentei segurar o terceiro, vamos tentar já passar o segundo aqui, de boa acelerando, vamos dar um espaço para ele também, sem apertar o camarada vamos embora, segundão galera ah, eu coloquei o pneu soft intermediário ele fica bom galera, opa, fechar a porta aqui, o cara está tentando entrar aí ele fica bom a partir da segunda, terceira volta então a primeira volta eu vou penar um pouco com ele ah, eu acho que a galera fez aquele carro extremamente rápido e já já vão começar a piorar tá, o pessoal só pensou na, na, na largada, né um carro que seja rápido, mas que não seja durável aquele papo que a gente já conversou então vamos embora, meu carro também está com uma reta boa é uma pista que precisa de reta tá, aí ó, como a gente chega, olha aí mas não vamos estragar a corrida do camarada ali vamos bem de boa, deixa ele fazer essa curva vamos cozinhar o cara vamos só forçar superar um erro ou se ele bobear a gente ultrapassa mas sem forçar galera, sem estragar a corrida do camarada vamos botar isso na cabeça fingir que vou entrar vamos embora, terceira olha aí, ó já deu uma confundida, ó será que eu vou? não, vamos deixar o cara entrar aí se ele abrir demais aqui, eu vou, hein então vamos, vamos embora, vamos embora vamos entrando aqui, deixando espaço pra ele lá pra fora bem tranquilo ah, tirei o pé vamos reduzir aqui, deixa o cara fazer essa curva olha aí, ó olha aí, ó porra, cara, que maluco, cara será que o cara não me viu, meu? às vezes o cara joga no cockpit porra, dá uma porrada no meu carro, cara abriu sem noção e já chegou o terceiro cara, vamos pra cima que esse cara tá fazendo cagada aí e o terceiro tá chegando então vamos passar logo ele vamos apertar e passar sem esperar muito senão quem vai se ferrar vai acabar sendo eu vamos embora essa parte do meu carro comanda pneuzinho da frente já começou a esquentar agora eu vou, hein? peguei o vácuo, fui não deu nem graça olha o cara lá, ó já errou, cara e aí, ó o cara fez o carro todo errado todo desregulado aí não tem equilíbrio não adianta, cara não adianta você sair primeiro saber largar se com 5 voltas você faz isso imagina com 10, 15, 30 então, como eu falei tem que fazer dois carros o carro do terceiro tá muito mais equilibrado já dá pra ver que ele tem um carro de curva que no caso o meu não tem que ele chega nos miolos, né? e o meu tem um pouquinho mais de reta com uma curva razoável, né? eu tive muito pouco tempo de mexer nele só um pouquinho de suspensão e pressão de pneu que eu mexi o resto eu não mexi em nada e nas marchas também pra ficar um pouco mais adequada na pista vambora, galera vamos cantar uma volta aí joga a primeira aqui segundinha, vai descendo terceira, joga a segunda novamente aqui faz bem fechado segunda, vai torcendo terceira boa e agora o carro dispara, galera olha lá a temperatura de água e de óleo tá razoavelmente bem com o freio eu fechei todo o duto, tá, galera? o disco de freio ele ficava bem bem frio e é uma pista que você não usa tanto freio, sabe? mas usa muita redução de motor como agora então eu preferi fechar todo ganho um pouco de velocidade não tá atrapalhando em nada na frenagem ó, se o meu pneu já tá assim imagina a galera atrás bem fechado aqui terceira marcha ó como eles chegam agora quarta ó, eu deixo o carro espalhar um pouco aqui já joga a terceira e vou fazendo a curva no acelerador, galera eu tiro um pouco do acelerador o carro exterça eu acelero o carro vai tenta sair tende a sair um pouco de frente o Porsche, galera não sei se é na minha mão mas ele tem uma tendência de sair de frente muito grande é bem complicado essa frente dele carrinho aí de 500 cavalos sei lá quase quase 500 de torque se eu não me engano uma tonelada e pouquinho então o carro é extremamente forte vamos embora, galera olha os pneus olha o estado dos pneus imagina a galera o pneu deles como é que estão e agora eu não perdi muito tempo agora é só só trazer pros boxes só trazer pra vitória perdendo um pouco a saída ali os pneus do lado esquerdo estão mais gastos eu já não tô conseguindo fazer tudo que eu fazia na segunda na terceira volta última volta galera fazendo um tempo razoável sem forçar muito não tem por que forçar tá dando pra manter legal essa corridinha aí caramba caramba meu olha que cagada deixa eu só segurar aqui galera já volto a falar deixa eu só segurar aqui esse cara que ele vai querer colocar aqui vai viu só cara pneu do lado de fora você um pouquinho bobeiei essa pista é o seguinte o project ele é bem realista você pegou um cantinho ali já tem areia já tem sujeira então você tem que saber exatamente o ponto que você pode ir que você ainda vai ter um grip legal bobeiei garotei legal lá mas última volta levamos um susto aí mas deu pra pra garantir na reta não tem pro meu carro cara olha lá se você é bom de braço galera vocês vão gostar desse carro aí é isso aí galera mais uma vitória pro bolso vamos já diminuindo tirando o pé é isso aí cara show jogo show esse jogo é show um